Música Então Silvio, você se lembra que quando vocês estiveram aqui na vez anterior, nós comentamos aqui que nós não tínhamos orientações e nós plantamos errado aqui, nós plantamos morro abaixo e isso não é permitido até mesmo nas normas técnicas, né? Ok, meu nome é Shirley Granado, eu moro em Juquitiba há uns quatro anos, aqui estamos desenvolvendo a cultura da Amora Preta, conhecida também como Blackberry, né? E a gente vem desenvolvendo um trabalho tanto de cultivo como de assistência também aos demais produtores da região. Shirley, aqui qual foi a ideia? Por que começou a Amora? A Amora aqui começou porque a gente acabou que não demos a continuidade nas rãs, né? Que era o fato principal aí, e aí a gente tinha que ter alguma coisa para render no sítio, eu tinha que ter algum rendimento, alguma coisa que eu tirasse do próprio sítio até para sobreviver, né? Porque a questão é produzir para consumir e também ter uma renda. E aí nós, sem muita informação, fomos buscar o cultivo da Amora e acabamos fazendo do nosso jeito, plantando errado, equivocadamente, as primeiras 140 mudas. Foi assim, na força de vontade ou vocês não procuraram mesmo essa informação? Foi na força de vontade, porque até procuramos informação. E a pessoa que nos forneceu as mudas não tinha muito conhecimento. E a cooperativa também deixou muito a desejar nesse caso, porque a gente não tinha uma assessoria técnica, uma assistência técnica agrícola, então ficou muito difícil. Então a gente foi com a cara e com a coragem, fizemos o nosso jeito. Até que começamos a buscar aí conhecimento, a Mila foi fazer uma escola técnica agrícola e começou a aprender a conservação do solo. E aí nós fizemos totalmente diferente, buscamos as curvas de níveis e aí começamos a fazer um manejo também diferenciado com o cultivo em si. E aí, como eu disse, nós iríamos estar corrigindo isso e como de fato fizemos. Nós retiramos aqui as frutíferas, as amoras, e viramos as leiras. Olha, se você poder perceber, nós colocamos na sequência aqui, em nível, para poder o quê? A água, quando bater, já ter uma barreira e a própria leira segurar os minerais. E lentamente, dando sequência aí na produção, fertilizando e dando um resultado melhor, né? Que nós buscamos sempre resultado. Então, prometido, corrigimos aqui e vamos dar sequência aí no cultivo. Vamos estar colocando as mudas, né? Vamos estar aumentando para tupi. E, necessariamente, o consumo está sendo bem aceito pelas pessoas, até por se tratar de uma cultivar menos ácida, com teor de açúcar um pouquinho mais elevado. E aí a gente consegue ter essa resposta do público. Então, a gente está apostando aí nessa cultivar, que é a tupi, a variedade tupi. Então, necessariamente, o que acontece? Olha, viramos aqui. Aqui nós vamos retirar as mudas das amoras, para o pessoal ver também como é que funciona. Eu vou pegar aqui. Segura aqui para mim, por favor. Então, a gente vai retirar. Isso aqui vai sair... Enquanto isso, vai se apresentando para o pessoal aí, no caso, Chico. Bom, nós estamos aqui no sítio São Camilo, né? Na cidade de Juquitiba. Cultivo da Amora Preta aqui. Blackberry. Blackberry, né? Aí vamos mostrar aqui o Silvio, o cavaleiro aqui, né? Que nem ajuda aqui, né? Mas é assim mesmo. Vamos tentar aqui, mostrar para o pessoal como é que vai estar saindo essas raízes. Aqui, no caso, foi todo aquele espaço tirado, né, Chico? Isso. A gente tirou aqui e como ficou um pouquinho fora do... Vamos pôr a mão na massa aqui agora. Olha. Olha só. Olha só como crescem as raízes, ó. Puxa aí para mim, fazendo favor, ó. Elas vão superficial, olha. Vão andando, ó. Pode puxando, ó. Olha só como são. Então, elas acabam sendo superficiais, como eu falei. Elas não vão para baixo, né, como outras frutíferas de árvores, que é a diferença entre a Amora Preta com a Amora Portuguesa, com a Amora Miura. É super diferente. Então, é dessas raízes aqui que nós vamos fazer as mudas através do broto estiolado. Ok? Então, no caso aqui, vamos imaginar que não existe uma competição, no caso? Não, as Amoras, elas, por natureza, elas não vão competir no sentido do seguinte, que nós vamos dar a quantidade de alimento para cada uma a seu tempo. Não tem, assim, essa diferença de falar, ah, vamos, é, uma está competindo mais com a outra. Não, porque elas vão buscar água, elas têm água necessária, elas têm o adubo necessário. A gente trabalha com, substitui o NPK químico pelo Bokashi, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. E trabalhamos com o húmus, que é o micronutriente, né, a gente produz o próprio húmus aqui também. E aí, depois a gente vai estar mostrando, passo a passo, como fazer a muda através do broto estiolado. Legal, vamos lá então. Aqui depois você vai estar tirando tudo, Chile? Tudo. Vai estar sendo retirado e a gente vai aproveitar... Transplantar para lá, claro. Isso, a gente vai estar fazendo as mudas, né, germinando as mudas para poder estar colocando corretamente ali, do jeito que a gente precisou estar corrigindo. Tá, nessa área a gente tem as variedades ainda de brazos, tupi, e a gente está trazendo aí a Gabriele. Tá cá. Legal, vamos lá. Uma outra informação que seria importante seria a gente dar continuidade na poda, porque na época do outro vídeo a gente não tinha como estar fazendo a poda necessariamente na época correta. Então, agora nós estamos na época da poda de verão, que seria a poda que, depois que ela termina de frutificar, ela vai secar ali, como nós vamos mostrar, ela vai secar as hastes, e aí a gente retira essa porque ela se torna estéreo e ela não vai produzir mais. Nós vamos dar... vai estar vindo brotos novos, dos quais no próximo ano vai estar sendo... vai estar tendo a produção. Isso em que mês, filho? Olha, geralmente a poda a gente costuma fazer na época que a planta termina a produção. A tupi, ela termina agora a produção dela, meados de... final de janeiro, comecinho de fevereiro, porque ela começa a produzir em novembro, né? Então, para vocês verem já, olha, a haste que soltou fruto, ó, aqui tem os receptáculos onde foram colhidos, ó, ela seca totalmente, olha. E aí, automaticamente, a gente vai ter que ir ali, ó. Se você perceber aqui, é onde as pessoas têm muitas dúvidas, olha. Vamos perceber o seguinte aqui, ó. Aqui nós temos uma haste principal. E aí, a gente vai cortar aqui, pra quê? Pra que elas possam depois estar brotando, vindo com brotos novos, pra poder produzir o próximo ano. Deixa eu só achar um ano bem favorável aqui. Peraí, vou dar uma pausa aqui, né, pá? A gente tá vendo. A gente tá vendo.